Fala galera, beleza? Aqui é Marcelo Apontes fazendo minha uma das... Eu digo até, digamos assim, a minha primeira gameplay, né, aqui no canal Porque eu quase não faço gameplay, galera, porque eu não levo muito jeito Ah, é ruim a gente falar isso, deixa-se uma má imprensão, né Mas eu vejo muita gente fazendo aí gameplay de partidas, né Mostrando aí, jogando solo vs duo, solo vs squad e tudo mais, né Então vou fazer minha primeira gameplay aqui E eu vou tentar, vou tentar galera, não sou bom Eu vou tentar jogar aqui solo, é... sozinho vs duo Eu me sinto foda Tá, eu tô aqui já com meu personagem aqui, bacaria já tá montada E vamos ver aqui, ó, deixa eu ver, eu vou de token de recompensa E como eu tô solo vs duo, acho que eu vou de armadura, cara É, uma caixa de armadura, quem sabe vem um colete, né, já ajuda, né E se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like aí, já deixa o seu gostei, né Se não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aí pra tá ajudando a gente aí E comenta aí se você gosta desses tipos de vídeo, beleza E se vocês querem dica também de Free Fire, você comenta aí que eu vou tá trazendo algumas dicas aí bem bacanas, tá Beleza, galera, tamo já aqui já no avião Vamos ver aqui onde que eu vou cair Eu acho que eu vou escolher cair aqui em Bimazaki, é caminho, velho Caminho do avião, então já vou pra treta, não Vou pra Catiúsa e depois vou em observatório, cara Vamos pular aqui Solo vs duo, né Espero aguentar aí, pelo menos ficar entre os dez últimos Ó, veio pra mim, veio o capacete, cara Capacete, mano, putz Nossa, que bosta Eu tava pensando que ia vir pelo menos, no mínimo aí É, um coletezinho, aquele coletezinho amarelo pelo menos Mas não veio esse capacete de bicicleteiro Ah, my God Vamos ver, dar um geral aqui, ver se tá vindo alguém aqui comigo aqui Ó, tem um caindo ali Ele vai cair lá no meio de Catiúsa Cato lixo, é só um mesmo Beleza, só um caiu lá Por enquanto, né É sempre assim, velho Quando eu tô de radar não aparece ninguém Quando eu menos me peço Aparece os caras em cima Ah, meu Deus, a internet tá bugando, ó Beleza, de doze VSS Mano do céu, isso não é uma combinação muito boa não, hein É verdade Não é uma combinação muito boa Cadê ele? Ele caiu por ali Vamos lutear aqui mais Vamos tentar lutear o máximo que der aqui Pra gente tentar ver A gente consegue achar pelo menos um colete logo antes de eu ir lá atrás daquele cara que caiu ali, ó Ó lá, já vi ele ali Tem um cara lá em cima, ó Agora vamos na maciota aqui que ele tá por aqui Complicado esse ritmo naquelas casas ali, ó Passou pra ali Se vai morrer! Todo mundo morreu! Acabou Uh, gostoso Aparei legal esse, hein Não, parceiro, não é assim tão fácil não Não é tão fácil assim não, fiote Eu vou voltar lá pra aquele lugar onde eu tava Um, dois, três Pulou Um, dois, três Pulou Um, dois, três Pulou E assim a gente vai andando, pulando Isso eu aprendi com um mob da Loud Ele ensinou, ele passou e eu sou discípulo dele, digamos assim Cara, todo mundo que ensina algo, velho, pra gente Você sabe o que é legal, o que dá de usar É bom você usar E eles Ele falou muito sobre isso Você não andar reto Não andar sem ser pulando Dá uns dois, três passos Dá um pulinho Vira a direção, entendeu? É mais difícil do cara acertar um capa em você E eu vi ele acertando capa, velho Ele acerta a capa mesmo sem dó O cara correu reto pra ele, velho É pediu pra levar na cabeça Como o cara usa muito a padrão O que que acontece, né? Eles ficam andando reto É, é capa não acerta Então eu procuro sempre Andar balançando, pulando também Nada de ficar parado só num lugar Pra não correr o risco de levar um No tampão Assim como diz o Matheus e o Renan lá Dos Belgas TV No tampão, no tampão, no tampão Vou ter que ser desse jeito Vou ter que ficar correndo Não se manter parado Não se manter estático na partida Porque é arriscado Caraca Deveu um filé, hein Opa, granadinha, granadinha Granadinha sempre é bom ter O cara que gosta de jogar com gelo Jogou gelo Você pica ali, granada Olha lá Olha lá Atrás do trator Ali eu vou pegar pelas costas Normalmente as pessoas Elas saem andando Correndo Tem um lado Ó É o outro do outro ali Tá aqui Tchau 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 Caiu Hela o kit Finaliza essa paca Cadê o parceiro dele? Abriu lá, ó Lá atrás do carro, lá, ó Correndo, lá, ó Correndo, lá, ó Pronto Acredito Acredito Recruito Acredito 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 Caraca, velho. Agora ficou foda, hein? Ufa, safe. Caraca, velho. Essa foi louca, hein? Foi louca. 10 vivos. Vamos atrás daquela paca que passou ali. Com certeza ele tá me esperando ali. Pô, ele foi embora. Tô com medinho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha lá, tem dois. Tem um duo lá em cima. Eu vou ruxar lá em cima, mano. Ah não, sério? Eu vou é pra cima daqueles dois lá. Corre lá pra cima. Eu fiz barulho ali, velho. Tá uma granadinha. Caraca, velho. Eu tô mitando, velho. Nunca joguei tão bem. Vocês eram que é só porque eu tô gravando? Olha lá o que que eu falei. Pega a tapa. Foi. Ai, caramba. Bora, bora, bora. Caraca, velho. Pegar um cover aqui. Ai, caramba. Ninguém me acha que não. Ninguém me acha que não. Ninguém me acha que não. Me acharam aqui. Eu tô ferrado, velho. Olha lá, olha lá. O cara passando lá. Tá solo. Já viu meu gelo ali, ó. Vomitar, vomitar. Eita, nóis. É a W. Se matou. E é meu parceiro. Solo versus Doom, velho. Do céu. Não, galera. Mereceu o like. Mereceu. Mereceu sim. Deixa o like aí, valeu. Espero que vocês tenham gostado, galera. Essa é a minha primeira gameplay. Desculpa. Eu não tenho animado tanto a gameplay, galera. É porque eu... Deixa eu até pôr aqui a minha câmera aqui, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha eu aqui. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Minha primeira gameplay tá aí, ó. Matei... Quantos mesmo aqui? Deixa eu ver quantos foi. Matei cinco, cara. Solo versus Doom. Matei cinco. Se gostou, deixa um like aí. Comenta aqui embaixo qualquer coisa aí pra estar ajudando a gente. Valeu. Fui. Obrigado.